Meu dia na Bienal. E daí que já fez tipo um mês que foi a Bienal? Tô com esse vídeo na galeria me impedindo de fazer backup pra eu liberar um espaço no meu pocket de 8GB faz um milhão de tempos. Bora nessa, né? Acordei cedíssima pra chegar muito cedo naquela birosca. Pena que as minhas vestes atrasaram. Aí a gente não foi as primeiras a chegar. Muito pelo contrário. E mano, vocês não sabem o que eu descobri. Na verdade eu descobri tudo, né? Porque é a primeira vez que eu fui. Mas enfim, tem um busão que tinha que levar de graça até a Bienal. Muito chique show. Enfim, chegamos 9h30 e eu achava que tinha muita gente fora. Mas foi só até eu entrar e ver a fila quilométrica. No meio da fila que parecia o começo, fiquei até me perguntando que horas que eu ia sacar o meu FGTS. Porque pelo amor de Deus, que fila gigantesca. Depois de ficar tonta de tanto girar, a gente conseguiu com honra e glória entrar. E foi um momento de glória, porque eu achei tão, 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 tão lindo lá dentro. Nossa, eu adorei. Agora o nosso objetivo era achar a Roku. Porque a minha amiga queria autografar o livro dela. Ela levou um livro pra autografar, mas ela descobriu que pra ela conseguir autografar o livro dela, ela tinha que comprar um livro lá. Eles não tem dó de ninguém, não. Tem muita gente falando que a promo box era muito barata, mas nem é. Mas aí eu fiquei feliz quando encontrei essa glória. Comprei logo dois livros aqui. E pra vocês saberem, maior que a fila de entrada, só a fila pra tirar foto aqui. Só pela graça, não é? Quando eu comecei a andar pela Bienal, foi quase um sacrifício. Porque existem duas coisas nesse mundo que eu não consigo entender nem que desenho. Uma delas é matemática e a outra é esse bendito mapa da Bienal que eu não consigo entender nada. Nada, nada. A gente chegou em todo lugar, mas eu chegava em lugar nenhum que a gente queria. E eu só posso dizer que a gente foi sedenta atrás dos brindes. Depois de muitos marca-páginas coletados, agora eu posso dizer que eu tenho um estoque de marca-página pra vida inteira e um pouquinho mais depois que eu morrer. Mas era uma alegria quando era só pegar marca-página. O problema era quando você precisava fazer um post, seguir no TikTok, publicar um story. Resumindo, qualquer coisa que envolvesse internet. Aí que eu sentava e chorava, porque não sei porquê, raios a Tim não pega na Expo Center. E aí, Tim, se eu morresse, como que eu ia avisar minha mãe? E daí que eu só consegui pegar um brinde só que precisava de um post do Instagram, porque minha amiga roteou. Aí tinha outro que precisava seguir no TikTok, mas aí eu tinha desinstalado pra liberar espaço no meu pocket pra fazer esses vídeos. E nossa, da Bienal, eu amei que tem uns lugares tão, tão lindos pra você tirar foto. E se você é daquelas pessoas que escolheram esperar, você vai adorar. Porque, assim, a Fisa é gigantesca e você espera um milhão de tempos pra você conseguir chegar lá e poder tirar uma foto. Aí depois que a gente conseguiu ganhar alguns brindes, caçar algumas coisas, eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque teve muitos lugares em que a gente foi. Aí a pessoa olhava pra gente e falava, ah, acabou os brindes. E, ah, acabou outra coisa. Eu falei, caramba, velho. Tudo bem que é sexta-feira, domingo acaba ali, não. Mas agora eu já sei, da próxima vez eu venho no primeiro dia, na primeira hora, você é a primeira pessoa a entrar na Bienal. Resolvemos ir embora mais cedo pra ninguém chegar tarde em casa. Mas como a gente viu a fila quilométrica do ônibus, o ônibus de graça que eu falei pra vocês, a minha Beste lembrou que ela tinha visto uma professora lá na Bienal. Mas depois de esperar uma hora a professora dela, deu certo e a gente conseguiu voltar com uma turma de nono ano que a professora dela tava guiando na Bienal. E aqui vai um breve relato dela indignada que eu não acreditei que ela ia conseguir carona. E ela foi confiar em mim e eu vou falar que deu certo, ha, ha, ha. Ganhamos carona do nono ano. É isso, beijo na boca e tchau.